Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar Roblox Slenderman. Não lembro muito o jogo do nome, mas é só vocês pesquisarem aí Slenderman que vai aparecer. Eu tô aqui na sala principal e daqui a 50 segundos vai começar. Mas antes de começar isso aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo. Compartilha esse vídeo e o canal também. Me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. Então vamos começar aqui. Tá, 18 segundos. Se inscreve no canal, acho que eu não li isso. 12, 11, 10, 9. Vamos ver se eu vou ser o Slenderman ou não. Eu vou explicando pra vocês durante a partida. Aqui, quando começar, você vai vir nessa parte aqui. Tá, eu sou branco. Branco não é nada, é só uma pessoa. Tem que achar os papéis e ligar as máquinas. O Slenderman vai estar vermelho e o zumbi, sei lá. O que ela chama de zumbi? Vai estar verde, não lembro. Eu nunca fui zumbi. Vai estar de outra cor, sem ser branco e vermelho. Então eu não vou acender. Ai, 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 o que eu fiz? Vou andar, correr aqui. Corre. Ai, onde que eu tô? Onde que eu tô? O Slenderman pode ficar invisível ou visível. Se você olhar pra ele, você perde vida. Você tá vendo ali embaixo que eu tenho 100 de vida. Ai, vou... Ai, é, peguei, peguei, peguei. Obrigado. Aqui, icônico, power, não posso ir, tudo bem. Tá, eu tenho que procurar o papel. Papel e essas máquinas aí. Não, páginas. Páginas ou papel? Sei lá. Tá, vamos procurar esses papéis, páginas. Onde que eu tô? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai! 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 Tá bom. Vamos embora. Agora, é... Vou vir pra cá. Ai, tá. Vou vir pra cá. Ali já tá feito. Não, ali deve ter alguma folha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada de folha. Tá. Ó, o que que tem pra cá, pra cá... Uau! Mamão. Tá, tudo bem. Mamão. Mamão. Tá. Pra cá, tem folha, não sei. Vamos ver. Pra onde que eu tô indo? Pra onde que eu tô indo? Tô até perdido. Tô até perdido. Tô até perdido. Isso daqui é computador? É computador, mas tá queimado. Ai. Isso daqui fica me atrapalhando. Isso daqui fica me atrapalhando. Vou deixar ele aí. Vamos ver aqui. Que não tem nada. Não tem nenhum papel. Nada. Ai. Ai. Travou um pouquinho. Ai. Morreu. Piscou. Tá pra ir pra lá? Não sei. Ai. Aqui, 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 aqui. Eu vou ligar isso. Como que liga? Como que liga? Só clica aqui, né? O que que é isso? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu, não. O que que é isso? Sei lá. Ai. Tô com 18 de vida Ai Não vou olhar pra ele 1 de vida Tá difícil E 6 Ah Eu olhei Essa menina Que tinha me assustado Mas o Slenderman Também tinha aparecido Eu não sei o que aconteceu Que o Slenderman Com a cara de gato Foi me assustar Não entendi Não entendi nada O que é isso? Vamos ver Deixa eu ver se tem cara de gato Acho que esse carinha ali É aí Esse cara de peixe Sei lá Sei que ele é estranho Eu tô apertando Tá aparecendo bastante coisa Porque eu esqueço Que não dá pra pular Ai de novo Tá vamos ver É um cachorro Tá tudo bem? É um cachorro Quê? Deixa eu ver se eu acho cachorro aqui Calma aí 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 Cadê o cachorro? Não tem cachorro não Calma aí 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 15 segundos. Então, eu vou esperar aqui. Tomara que eu goste do Slenderman. É legal. E é bem difícil ser o Slenderman. Dá pra ficar invisível e invisível. Vou mostrar se eu for. Não sou. Tomara que não seja igual a Among Us. Por quê? Quando eu não tô gravando, eu fui duas vezes seguidas Slenderman. Agora eu tô sendo isso. Isso. Aqui é uma folha. Ai, deixa eu pegar. Peguei. Tem uma cara estranha. Ai, que susto. Duas folhas. Onde que eles acham essas folhas? Ai, o que é isso? Eu vi alguma coisa ali? Não sei lá. O que deve ter? Não. Aqui é onde eu tava. Dei a volta. O que é isso? Um ursinho. Não dá pra pegar. Tá, deixa eu ver o que ele tem pra cá. Aqui. Nada. Ai, só falta seis. Ela tá fugindo? Seria bom se não dava pra agachar. Que daí a gente podia esconder. Ai, susto. Tá, não tô achando nada. Eu tô dando a volta. Tá, só falta mais quatro folhas e um interruptor. Eu acho que é... E... Eu acho que é interruptor. Eu vou seguir ela. Vai aqui. Vai. Segue ela. Não. Pra onde eu vou? Vou pra cá. Eles sabem onde estão? Acho que sim. Calma aí. Calma aí. Será que ela tá correndo do Slenderman? Eu acho que ela tá procurando folha. Vou ver pra cá. Eu vou abrir essa porta quando tiver isso. Eu acho que é isso. Ai! Não dá pra ficar. Não dá pra ficar. Ai! Ai... Ai, ele tá ali! Tô com 10 de vida Ali, vou abrir aquela porta Tomara que o Slender não esteja aqui Abriu Aqui Tem alguma folha? Aqui, aqui, folha, folha, folha Aí Completamos E foi a U Eu completei Eu completei Não sei Ah, posso escolher o mapa Eu quero, é, eu quero isso Vou botar nesse Quero esse Vamos nesse, vamos nesse, vamos nesse Ai Pronto, vai esse Tô aqui nesse Que isso Ai Sei lá Só sei É, deve ser um hospital É, não quero ir não Não, já, já botei, já botei Aí Tomara que eu seja Slender Nessa Partido Vamos lá Tá Aqui já tem uma folha Não Que sempre no começo tem uma folha Mas não tem nesse Não dá pra ficar em terceira pessoa E aqui Tá, deixa eu ver Subir a escada Deve ter coisa aqui em cima Deve ter coisa aqui Em cima É aqui? Aqui é uma folha? Isso é uma folha? Ah, já acharam Já acharam duas folhas E uma Acho que eu já joguei nesse mapa Aqui é uma folha Eu acho que eu já joguei nesse mapa Eu não me lembro Que isso O teclado tá jogado pra um Pra Pôr no chão Estranho Aqui, aqui, aqui Quatro Até que tá sendo fácil achar Essas folhas Aqui eu já tinha achado Uma Pra cá É o do Teclado caindo Aqui não tem mais nada Pra cá Não tem Ai Não Aqui eu já vi Eu vou ir pra baixo Ai Que susto Onde eu já me lembro Tá com medo? Olha Esse mapa aqui tá estranho Mas Pessoal Eu Vou deixando Esse vídeo por aqui Porque o vídeo Tá ficando um pouco longo E Eu tô com Bastante medo Que Eu vim pra fora Que legal Mas Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela Não Não tá aparecendo aqui na tela não Vai aparecer no final Do vídeo E Então foi isso Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau